Apesar de Mato Grosso do Sul registrar chuvas acima da média histórica, Paranaíba foi o município do estado que menos registrou chuvas. Alex Santos. Apesar de Mato Grosso do Sul registrar chuvas acima da média histórica nos 22 primeiros dias de agosto, Paranaíba foi o município do estado que menos registrou chuvas. Conforme os dados do CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, divulgado na última terça-feira, a cidade ficou 43,3% abaixo da média histórica de precipitações durante o período. No acumulado de 1º a 22 do mês de agosto, o volume de chuvas em Paranaíba atingiu uma média de 7,6 milímetros. Durante o período, praticamente todos os municípios de Mato Grosso do Sul registraram chuvas bem acima da média histórica. Conforme a tabela de precipitações, as estações meteorológicas apontam que nos municípios de Campo Grande, Aquidauana e Nova Alvorada do Sul, as chuvas ficaram acima dos 170 milímetros no período. Já nos municípios de Porto Murtinho e Corumbá, as chuvas ficaram abaixo de 55 milímetros. Apesar de grande volume de chuvas, o fenômeno Laninha segue atuando aqui no nosso estado e com previsão de impacto nas chuvas esperadas para os próximos três meses. A meteorologia indica chuvas abaixo do esperado, principalmente na região sul de Mato Grosso do Sul.